Carlos Pitty Carlos Pitty Carlos Pitty Carlos Pitty Carlos Pitty Carlos Pitty Já é a quinta vez que você liga assim do nada Me dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê? Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te trair Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai E você liga, assim do nada, que dorme em cama separar, a quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você. Por quê? Então diz por quê? Camino e canto com esta voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Ué, 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 ué. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, viro a cara e pinjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu vou de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, iê, que você nunca soube fazer, iê. Sem eu com quem quiser eu aposto, só lá bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, iê, que você nunca soube fazer, iê. Sem eu com quem quiser eu aposto, só lá bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Gustavo Lima Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, viro a cara e pinjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, iê, que você nunca soube fazer, iê. Sem eu com quem quiser eu aposto, só lá bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, iê, que você nunca soube fazer, iê. Sem eu com quem quiser eu aposto, só lá bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, iê, que você nunca soube fazer, iê. Sem eu com quem quiser eu aposto, só lá bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Isso é Carlos Pitty. Agora eu quero cantar as minhas composições gravadas por vários artistas do Brasil. Marília Mendonça, Tayroni, começando assim. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito, mas encontro de fadas. Não adianta me combaixaria. Morreu o homem carinhoso, fiel, que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria. Que aqui você não entra mais. Alô, porteiro. Eu tô ligando só pra te avisar. Porque a partir de agora eu tô solteiro. Já me saí com o dinheiro. Chame um táxi que eu vou pagar. Alô, porteiro. Eu tô ligando só pra te avisar. Que essa mulher que vai sair. Ela não pode mais subir. Tá proibida de entrar. Na mesa ao lado No bar da esquina tem um cara apaixonado Camisa aberta e o cabelo bagunçado O esquina no copo curtindo a tal solidão Na mesa ao lado Daquele cara todo mundo está falando Que canta todas que o DJ está tocando Que uma mulher feire o seu pobre coração Que a Mariane o fez chorar E hoje só quer escutar Bruni Marrone Toca por um minuto Que a minha vida está vazia Fui eu que fiz jurar Se a por um dia E hoje eu durmo no banco da praça Toca Se eu piorar, garçom Isso não conta Que eu tô soprendo Não é paz de conta Se as rosas choram Eu também posso chorar Me fala, seu doutor Opa Só me diz que o remédio que eu preciso tomar Tá na mesa do bar Oh, paixão Doutor, não tô legal Vim aqui me consultar Tô sofrendo de amor Preciso me curar Me recebe um remédio Quero ficar bem Tem gente que fala que dor de amor Não tem cura Mas quem leva traição Sabe da sua É uma dor que eu não sei Se vou aguentar Me recebe um remédio Pra esquecer uma ex-paixão Uma infeliz que maltratou meu coração Tô sofrendo de sofrência Tô contaminado Não quero mais chorar Não quero mais chorar E nem morrer de amor Me fala, seu doutor Me diz que a receita é ficar embriagado É bem melhor sozinho do que mal acompanhado Que a melhor dose é ficar longe dela Me fala, seu doutor Me diz que o remédio que eu preciso tomar Não está na farmácia Tá na mesa do bar Só a cachaça que me cura dela Só a cachaça que me cura dela Mais uma minha Ouvinte fiel Alô, é da rádio Tô precisando fazer uma declaração Tô desesperado Tô pagando por algo Que eu não sou culpado Já tentei falar com ela Mandei recado pela amiga dela Já falei com o porteiro Gastei todo o meu dinheiro Mandando mensagens pra ela Explica a minha situação Que tudo foi fofoca Que nunca houve traição Ela é sua ouvinte fiel Fala que eu caso até no papel Sou um cara apaixonado Já está planejado Até a nossa lua de mel E ela é sua ouvinte fiel Fala que eu caso até no papel Sou um cara apaixonado Já está planejado Até a nossa lua de mel Com o seu ouvinte fiel Alô, é da rádio Mais uma do Galego Repertório novo Você é Carlos Pint, meu filho Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponé no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até provo o seu beijo Pra ver se a baba vai te arranhar Eu posso ser o fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a companhia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceite esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceite esse emprego de covaia Aô, Lauana Prado Deixa eu ser seu covaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a companhia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceite esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceite esse emprego de covaia Repertório novo Bora tomar os Danone Ouvindo Carlos Pitty Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando O vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Me empilhando garrafa Passa o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Lá se mata Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento No vazio desse apartamento No vazio desse apartamento Já tô quase virando Já tô quase virando Me bate o desespero Rebilhando garrafa Passa o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô se mata Aô se mata Nos e a nós o nosso bom é Sua gente a água Aô se mata Aô se mata Uma noite gelada Uma noite gelada O sol queimando o céu O vento que soprava Nos seus olhos cor de mel As folhas vão caindo Pra contar o nosso amor O tempo envolvente O tempo envolvente me leva Onde você for No verão Esfrio pra você No inverno Eu posso te aquecer Que o tempo Venha pra somar O amor Que eu tenho Eu tenho pra te dar Primavera Vem pra florescer No outono Abraça você Todo dia É tempo de paixão Duas vidas Um só cor da ação Linda canção Meu parceiro Tiago Martins Que inspiração, hein? Uma noite gelada O sol queimando o céu O vento que soprava Nos seus olhos cor de mel As folhas vão caindo Pra contar o nosso amor O tempo envolvente me leva Onde você for No verão Esfrio pra você No inverno Eu posso te aquecer Que o tempo Venha pra somar O amor Que eu tenho pra te dar Primavera Vem pra florescer No outono Abraça você Todo dia É tempo de paixão Você eu vou amar Em cada estação No verão No verão No verão Esfrio pra você No inverno Eu posso te aquecer E o tempo E o tempo E o tempo Venha pra somar Em cada estação Em cada estação Eu tenho Eu tenho Estrago Estrago E o peito Estrago Tomara Estrago Enquanto Estrago 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 estverb지는 Estrago Aí vai ser piano estrago Bora meu filho, repertório novo, isso é Carlos Pitty Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Tá casado seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinho E olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder Fiz até um jantazinho pra impressionar você E você não veio Você só quer ler Fica só na bebedeira pra se aparecer E eu fiquei até outras horas e nada de você Você queria o quê? Trair, trair sim Trair, trairia de novo Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Trair, trair sim Trairia de novo Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Eu assinei o Netflix sem poder Fiz até um jantazinho pra impressionar você E você não veio E você não veio Você só quer ler Fica só na bebedeira pra se aparecer E eu fiquei até outras horas e eu fiquei até outras horas e nada de você Trair, trairia de novo Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Trair, trair, trair sim Trair, trairia de novo Trair, trairia de novo Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Trair, trair sim Trairia de novo Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo Essa é pra sentar na mesa do boteco Chorar, eu vi Me perguntar se eu tô bem Eu respondi tô sossegado, firme e forte, eu tô zen Tem 18 dias sem ela na minha cama, já superei Mantenho, porém Só não me fale o nome dela Que eu lembro dessa miséria Se eu ligar aí já era Eu vou bater na casa dela Só não me fale o nome dela Que eu lembro dessa miséria Se eu ligar aí já era Eu vou bater na casa dela Só não me fale o nome dela Me perguntaram se eu tô bem Eu respondi tô sossegado, firme e forte, eu tô zen Tem 18 dias sem ela na minha cama, já superei Mas tem 18 dias sem ela na minha cama, já superei Mas tem um porém Só não me fale o nome dela Que eu lembro dessa miséria Se eu ligar aí já era Eu vou bater na casa dela Só não me fale o nome dela Só não me fale o nome dela Que eu lembro dessa miséria Se eu ligar aí já era Eu vou bater na casa dela Só não me fale o nome dela Só não me fale o nome dela Que eu lembro dessa miséria Se eu ligar aí já era Eu vou bater na casa dela Só não me fale o nome dela Que eu lembro dessa miséria Que eu lembro dessa miséria Se eu ligar aí já era Eu vou bater na casa dela Só não me fale o nome dela Tô te ligando amor Pra dizer o quanto foi especial Fez feliz o meu dia Essa troca de energia Amor fora do normal Nós fomos além Nós dois viramos um Deliramos de prazer Adormeci sem perceber Foi um tanto incomum Você foi embora Sem me acordar Nem deixou recado Só restou a taça Com o batom marcado E a vontade de te amar Desesperado E hoje se você Puder voltar Quero te amar de novo Meu coração tá chorando Tá gritando e implorando Pra fazer amor gostoso E hoje se você Puder voltar Quero de novo Quero pis Feliz Isso é ressaca de amor Faça um pedido por favor Volta aí Me faz feliz Ressaca de amor Fora meu filho Fora meu filho Que a sofrência Isso é Carlos Pitty Você foi embora Você foi embora Sem me acordar Nem deixou recado Só restou a taça Com o batom marcado E a vontade de te amar Desesperado E hoje se você Puder voltar Quero te amar de novo Meu coração tá chorando Tá gritando e implorando Pra fazer amor gostoso E hoje se você Puder voltar Quero de novo Quero pis Isso é Ressaca de amor Faça um pedido por favor Volta aí Me faz feliz E hoje se você Puder voltar Quero te amar de novo Meu coração tá chorando Tá gritando e implorando Pra fazer amor gostoso E hoje se você Puder voltar Quero te amar de novo Quero pis Isso é Ressaca de amor Faça um pedido por favor Volta aí Me faz feliz Feliz Repertório novo Carlos Pitty Que vem assim Isso não é amor Deve ser doença Amor não faz a gente chorar Sofrer, bebê Tô Tô aqui nesse boteco Tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes De long neck, long neck De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes Desdesdecipar Vai ser rabo de galo Conheca e sinar Rasga meu filho Isso não é amor Deve ser doença Zeneta e Cristiano Chame o SAMU Amor não faz a gente chorar Sofrer, bebê Tô aqui nesse boteco Tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes Desdesdecipar De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes Desdesdecipar Vai ser rabo de galo Conheca e sinar Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes Desdesdecipar Vai ser rabo de galo Conheca e sinar Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes Desdesdecipar Vai ser rabo de galo Conheca e sinar Essa é pra matar a saudade E a rocha bem gostosinho Com Carlos Pitty Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma Se arruma e se pinta Se arruma e se pinta Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser um homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Aí o coração não aguenta não, hein? Ê saudade Leandro e Leonardo Na cabeça Na cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser um homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Hoje eu vou beber em casa Hoje eu vou beber em casa Só pra não chorar na rua Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh Isso é Carlos Pitty Bora, meu filho Que é sofrência Você acha que eu vou ficar enchendo a cara por aí Ser motivo de piada na mesa do botiquim Enchendo o copo com a água dos olhos Tá errada Você não vale um real de pão Tá errada Tá errada Não vou fazer essa vergonha No meu coração Hoje eu vou beber em casa Só pra não chorar na rua Ai, ai, ai Hoje eu vou beber em casa Molhando o mapa do sul Ai, ai, ai Deixa eu beber no meu canto Mas se você quiser voltar A cerveja tá no ponto Tá errada Tá errada Você não vale um real de pão Tá errada Não vou fazer essa vergonha Pro meu coração Hoje eu vou beber em casa Só pra não chorar na rua Ai, ai, ai Hoje eu vou beber em casa Molhando uma foto do sul Ai, ai, ai Deixa eu beber no meu canto Hoje eu vou beber no meu canto Hoje eu vou beber em casa Só pra não chorar na rua Ai, ai, ai Hoje eu vou beber em casa Molhando uma foto do sul Ai, ai, ai Deixa eu beber no meu canto Mas se você quiser voltar Eu te aceito e pronto Oh, miserável Olha o Carlos Pitty chegando Hoje a noite é dela A festa tá armada É a despedida de solteira na balada Moça de família toda juizada Ela tá entrando pro time das casadas Já tá liberado Álvaro de saídinha Ela tá de anjo e as amigas Capitinha É ela que é champanhe E as parceiras dão tequila Bora, bota a pressão Pra fazer o vira-vira Virou, virou E da tequila pra anjinha E da tequila pra anjinha Vira, vira, vira Da tequila pra anjinha Que ela perde a linha E da tequila pra anjinha Direiça do pancadão Da tequila pra anjinha Que ela desce até o chão E hoje a noite é dela A festa tá armada É a despedida de solteira na balada Moça de família toda juizada Ela tá entrando pro time das casadas Já tá liberado Álvaro de saídinha Ela tá de anjo e as amigas Capitinha É ela que é champanhe E as parceiras dão tequila Bora, bota a pressão Pra fazer o vira-vira Virou, virou E da tequila pra anjinha Vira, vira, vira E da tequila pra anjinha Que ela perde a linha Da tequila pra anjinha Que nem salta o pancadão Da tequila pra anjinha E da tequila pra anjinha Vira, vira, vira E da tequila pra anjinha Que ela perde a linha Da tequila pra anjinha Que nem salta o pancadão Da tequila pra anjinha E ela desce até o chão Chão, 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 chão Danadinha